6 horas e 54 minutos, o MG Record já está no ar, 6h55 agora e você vai ver na edição de hoje, fim de semana no Vale do Ziquitonha, começa violento, dois homens são assassinados por disparos de arma de fogo em um bar de Araçuaí, um deles até correu, mas foi surpreendido pelos atiradores. Também em um bar, só que na maior cidade do leste de Minas, ataque a tiros assusta moradores do bairro Fraternidade. Incêndio no maior cartão de visita da cidade está totalmente controlado. E o MG Record também vai falar dos últimos dias de programações da Expo Agro 2024, agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com barra TV Leste. MG Record